Olá, eu sou o professor Adair, da disciplina de Direito Eleitoral, e trago aqui pra você uma dica super interessante relacionada à propaganda eleitoral. Esse é um dos temas mais recorrentes em se tratando da disciplina de Direito Eleitoral, porque nós temos diversas controvérsias que envolvem essa temática, e uma delas diz respeito ao pagamento de multa em razão de propaganda eleitoral irregular. Ora, o que mais temos em uma eleição é justamente a questão da chamada propaganda irregular. Mas a quem cabe a responsabilidade de pagar essas multas em razão de propaganda irregular? É justamente o candidato. Mas aqui nós temos um elemento importantíssimo estabelecido pela lei das eleições, que há responsabilidade solidária entre esse candidato e o seu partido. É isso mesmo. Então, a responsabilidade solidária pelo pagamento de multa em razão de propaganda irregular se dá entre o candidato e o partido pelo qual ele está concorrendo àquela eleição. Mas sabe qual é a questão aqui trazida pela FGV, principalmente ali em termos de umas pegadinhas pra tentar te laçar? Diz respeito às situações em que os partidos estão coligados. Então, imagine aquela eleição para prefeito. E naquela eleição para prefeito, nós tivemos ali, de repente, um dos candidatos realizando propaganda irregular. Nesse caso, a responsabilidade seria entre esse candidato e a coligação, ou essa responsabilidade se limitaria entre esse candidato e o seu partido? Como é que fica isso? Sabe o que a lei das eleições vai trazer pra nós? Que mesmo em se tratando de coligação, a responsabilidade solidária se limita ao candidato e o seu partido. Nesse caso, para que a coligação venha a ser acionada também, é necessário que se comprove, de alguma forma, a sua participação. Seria a responsabilidade subsidiária, ok? No caso, então, temos o seguinte, que é a regra fundamental. Em se tratando de propaganda irregular, a responsabilidade solidária se limita nessa circunstância entre o candidato e o seu partido político. No caso, a coligação, portanto, os outros partidos que estão envolvidos ali, é necessário que se comprove, de alguma maneira, a sua participação para que eles também venham a ser responsabilizados pelo pagamento dessa multa. Perfeito? E aí, o que você achou dessa dica? A banca adora trazer essa temática, justamente porque ela permite esse tipo de pegadinha sobre a questão da responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária. Mas agora você já sabe, em se tratando de propaganda irregular, responsabilidade solidária é entre candidato e o seu partido. No caso da coligação aqui, o candidato e a coligação, portanto, os demais partidos, essa responsabilidade vai ser subsidiária. Perfeito? Pegou direitinho? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica e te peço aqui para deixar aquele like, para compartilhar essa dica com mais e mais pessoas e, principalmente, siga a gente aí nas redes sociais, porque nós sempre temos muitas e muitas dicas super quentes, dicas super especiais para você. Tá certo? É isso aí. Valeu, bons estudos! Tchau, tchau!